Fala galera, como vocês estão? Sejam todos os bem-vindos de volta ao canal E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay Gravidez na Adolescência Bom gente, 8 da matina Ninguém acordou ainda Já apareceu aqui o despertador pra ir pra escola Mas eu não vou fazer eles irem pra escola hoje, tá? Até porque hoje vai ter consulta no... Ih meu Deus, quem que é? Que consulta é isso? Acho que é radiologista Ai, é o que faz ultrassom, gente, o médico é o que faz ultrassom Ai, às vezes você me dá uns brancos, meu Deus Conta, 595 simônios de conta Tranquilo, a gente paga a conta até porque o aluguel já tá pago A gente adiantou Ai, maravilha, tô feliz, tá? Tô feliz, já tomo uma ducha aqui Bora comer Hoje você vai escrever um livro, tá? Mais um livro aí de excelência, por favor Vou deixar ela bem, tá? Nos trinques O que foi? Acordou triste por quê? Porque ela odeia acordar Tá, levanta aí Já vem pra cá Se distrai Brinca com a boneca Assiste uma TV Ó, Clarice atingiu o nível 5 na habilidade de imaginação Ai, esses bebê tão, olha 5 imaginação 5 comunicação Caraca O pequeno Kiyoshi faltou à escola Se ele voltar por muitos dias, suas notas vão cair Pequeno Kiyoshi, um cavalo desse? Eu, hein? Me respeita 954 simoleons aqui Caramba Kiyoshi, dias de glória Dias de glória E estão vindo As roupas Tá dando que tá suja Ah, mas que saco Peraí, vamos ter que lavar de novo Olha quem tá aqui na porta O pai do Kiyoshi Meu Deus Justo agora que ele faltou na escola Ihhh Convida pra entrar Ah, muito provavelmente ele quer ver aqui As condições, né Do filho Como é que ele tá sobrevivendo Já que ele saiu de casa Oxi Gente Olha isso aqui Ir para casa Mano Mano O O O pai dele tá mandando ele ir pra casa Gente, o pai dele veio até aqui Pra mandar ele de volta pra casa Você não Não vai Não, quero saber Não vou embora Não vou Eu moro aqui Dinâmica familiar difícil? Sim Olha A Lana não tá nem aí Que eles briguem aí Ela vai escrever o livro de gênero Aqui, ó Ela vai escrever um Uma não ficção Isso aqui é tipo um Romeo e Julieta, sabe? O pai não deixa ficar com a menina É um Romeo e Julieta diferenciado, né? Pois o nome do livro vai ser esse Romeo e Julieta Diferenciado Vocês vão ver se isso aqui não vai vender, viu? Isso aqui vai vender que nem água Olha, o Seu Naoki Vai embora daqui A gente vai se virar sozinha A gente não precisa de você, tá? E não venha mais aqui Querer mandar Eu voltar pra casa Que eu não vou Ô criança Ô criança Volta pra casa O homem deve estar inconformado, né? Por quê? Porque tem crianças cuidando de crianças Né? É difícil isso aqui Meu Deus, tá vindo a mãe agora Tá vindo a mãe Tá vindo a mãe Olha, eu acho mãe muito pior Eu acho que mãe Ela vai no emocional Assim, sabe? Não vamos abrir a porta não Ela vai ficar aí A gente finge que não tem ninguém em casa Vai embora, mulher Vai embora Tem ninguém aqui não A Ilana Não esquece De pagar as contas Já paga agora Já se livra Né? Vou deixar pra pagar o aluguel Mais pro fim da semana Mas olha Nossas plantas cresceram aqui também Isso é bom Cresceram não Deu fruto, né? Vou colher tudo pra vender Que é mais uns quinhentinhos aí Que a gente consegue, né? O total de tudo Olha essas roupas aqui, ó Suja Tá cá no cesto Ô moleque Ô menino Você tá tentado, hein? Você tá tentado Ai, olha a roupa aqui no chão, gente Ai, eu tô pensando em comprar uma máquina Uma máquina de lavar É que é tão caro É tão caro Ai, eu tô limpando aqui os pratos na pia Vai quebrar essa pia A qualquer momento Olha, pra gente não ficar Lavando roupa Deixa eu colocar esse nome Tá lavando roupa aqui no Ali na chuva Vou botar essa bacia aqui Olha, super concentrada Tá quase acabando de escrever o livro Tá ficando cada vez mais fácil Como que tá aqui na questão da habilidade? Nível 7 já, hein? Boa Ô, uma coisa que eu percebi É que assim Nossos livros Nenhum, assim Entrou pra aquele Esqueminha lá De prêmios e tal Concorrer a um prêmio De literatura Nenhum Hum Já teve gameplay aí Que eu escrevi um livro só E a gente já foi concorrer Olha, o que eu acho que já veio aqui Colher Pra gente já ganhar Uma graninha Tá, ó Noventa e um Nossa, da onde que eu tirei quinhentos? Da onde que eu tirei quinhentos? Que eu consegui uns quinhentos aqui de fruta? De flor? Enfim Opa! Terminou de escrever aqui Maravilha Já bora publicar Ó quem veio Tudo bom? Pode entrar Gente, a gente marcou pra fazer o ultrassom Às oito horas Temos que... A gente tem que agitar aqui, viu? Ó, vender para editora Romeo e Julieta Diferenciado Esse aqui vai bombar, tá? Tô pressentindo que esse aqui vai bombar Caraca Por conta própria O Kiyoshi tá vindo aqui, ó Lavar na bacia Meu Deus E aí Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu li um comentário Acabei perdendo esse comentário Mas você que comentou Talvez você tenha solucionado um problema recorrente Na minha gameplay e de um monte de pessoas Sabe quando o lixo aqui buga? Parece que esse lixo buga Porque ele não é aquele com tampa O jogo Faça com que os NPCs venham aqui E chute esse lixo Mas esse lixo Eles não levantam de volta Porque ele não cai Entendeu? Então faz a animação que chutou Para o interno do jogo Os códigos O lixo caiu E por não ser aquele lixo O Sims não consegue levantar Mas ele tá de pé Mas pelos códigos ele tá caído Então a gente não consegue botar o lixo Nessa lixeira Entendeu? Então pra evitar acontecer isso O que você tem que fazer É usar aqueles lixos com tampa Sabe? Vou até mostrar aqui pra vocês No caso esse aqui não tá bugado Ó Mas usar esse daqui ó Lixeira sob rodas Ou essa daqui também ó Lixeira plástica Adurável Porque se você coloca outro O que eu tava usando Era se eu não me engano Era esse aqui ó Era esse aqui que eu tava usando E aí O NPC vem Chuta o lixo Mas não é mostrado Porque não tem essa animação Para esse lixo Só que a gente não vê Porque não é o lixo que cai Mas nos códigos do The Sims Tá lá mostrando que tá caído E a gente não consegue usar A lixeira por isso Testem aí Se por acaso bugar esse lixo É que esse lixo aqui Eu acho Por ser de Batuu Eu acho que ele não vai ter Esse Essa maneira de derrubar e tal Mas sei lá Caso bugue Eu troco pra aquele Só pra gente testar de fato Olha Tamo com uma condição Legal Uma condição Ok Eu acho que a gente já consegue Começar a comprar roupinhas Pros babies Sair aí Dessas roupas Que nos deram E ponto Né A gente vai poder Comprar na lojinha Escolher as roupas Pra eles Eu acho que já dá né Ganhando aí 900 por dia Pô Um dinheirinho investido Nas roupinhas do baby Por que não Mas olha gente A vida com o Kiyoshi Aqui tá tão mais fácil Tudo Tá tudo mais tão tranquilo Bora aqui ó Xinho Vamos lavar essa roupa Limpa o filtro de fiapo Primeiro para não pegar fogo Tá E aí a gente Seca a roupa A ideia era Hoje a gente sair né Dar um rolezinho Eu esqueci É tanta coisa que a gente Começa a fazer Que a gente se perde Mas a gente vai galera O Nox ele veio aqui Justamente pra olhar As crianças pra gente Enquanto a gente vai lá No médico Vai dar um rolezinho Tá Olha só Viemos pra onde A gente veio pra um brechó Por que? Porque a gente vai Aqui nesse brechó Comprar as roupas Para as crianças Tá E depois a gente vai vir aqui ó Tomar um suquinho E tal Conversar Uma coisa a mais A só Sem bebês Que bonitinho Fora que eles são adolescentes né Eles gostam de um brechá O que eu me lembro é que Não oficializou ainda Esse relacionamento Ih Deu uma amizade negativa Eles acabaram de se abraçar Deu uma amizade negativa Enfim Eu acho que a gente Pode fazer uma surpresa Que eu acho que é programar Uma surpresa Pra ela Ai que brilho É tão bonitinho Com esse Na barriguinha Fofa não é Bom Laninha Já encontrou Já encontrou Já encontrou Já pegou aqui Bora aqui ó Puxar Tomar um chazinho Bom Vem aqui os dois Conversando Quietinho Só eles Kiyoshi vai tomar A atitude Né Ele tá paquerador Falar assim Não É agora É agora Que o pedido de namoro Vai Acontecer Será que vai rolar Será que ela vai aceitar Vai que ela fala não Malu Maluca Sem falar não né Mas aceitou Ah que bonitinho Ai adolescente Né Esse negocinho Todo Ih pulinho Bom gente Voltamos pra casa Passamos no obstetra A mãe do Kiyoshi Aqui Corre pra dentro Corre pra dentro Corre 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 Passamos no obstetra Ela fez o exame A obstetra Tá E colocou no envelope Pra gente descobrir Aqui em casa Junto Ó aqui ó Nox Muito obrigado Viu por cuidar das crianças Bom Vamos ver então Bora descobrir Vamos abrir esse envelope E vamos ver Qual que é o resultado Se são crianças Se é uma só Menino ou menina Vamos descobrir tudo E E Grávida de zero Meninos E uma Menina Ai É uma Menininha Vem aí Mais uma Baby Galera Pois bem Pois bem Já deixem aqui embaixo Sugestões De nomes Femininos Se tiver envolvido Com literatura Mais legal ainda Porque né Combina com geral William William de William Shakespeare Aqui A Clarice De Clarice E Spector E nossa querida Agatha Da Agatha Christie Bom Ela tá cansadíssima Deixa eu colocar pra ela fazer um Pips E já coloco Para dormir Que eu acho Também Tá morto O Pips Ficaram prontas Tiraram e guardaram a roupa Nox Valeu viu Se quiser ir embora Pode ir Tá De boa Criançaiada Gente como assim a energia Mentira Gente a gente Meu Deus O que você deu Pra essas crianças Que elas ficaram com a energia Lá no talo Então as crianças Tão com muita energia Mas enfim É Compramos as roupas E amanhã a gente bota Nas crianças Tá Menino Você é fissurado Por isso Para Meu Deus Olha vocês Vocês vão vir Pra cama Tá Vocês vão dormir Tá Sem sono Ih não consegue Vocês vão dormir Mesmo sem sono Eu hein Só que faltava Meia noite Não é segunda-feira Vão dormir Vão pra cama Agora É isso Então galera Vou deixar eles aqui Eles vão Finalizar aqui Vai dormir Aí ó Já sumiu o medo dela Vai dormir Ó O Will vai dançar Depois vai dormir Agatha vai usar o troninho Depois Vai dormir Bom galera Então é isso É o episódio de hoje Vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês Sejam gostando Não esquece do like Comentário Que é super importante É isso Um beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho